E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando Patif, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada de Spelunky Pessoal, o resultado foi bem mais positivo do que eu esperava no vídeo que eu mostrei pra vocês, que eu apresentei o jogo, ele é de graça, PSN Plus Tem a venda na Steam, é um jogo muito da hora, muito indie, é a segunda série indie que eu acho que vai ter em paralela com a Binds of Isaac aqui no canal E cara, eu gosto muito desse jogo, eu realmente tô bem viciadinho nele, joguei bastante aqui E vamos ver se eu consigo trazer alguma coisa pra vocês, já comecei me ferrando ali naquela cobra E como eu sempre falo né, o projeto vai ter apenas, na primeira temporada vai ter apenas 5 episódios né, então é curtinha E aí dependendo do feedback de vocês eu continuo trazendo ou não, é um jogo que eu tô gostando bastante de jogar Aliás, eu tô começando a gostar bastante de jogos indie, o que me preocupa Mas, esse é bem indie indie né, tem jogo muito mais indie que esse Rapaz, como é que eu vou pegar aquele ouro ali, eu vou perder um ouro ó, o da parede dele acho que eu vou perder ó Ih, que bosta, caralho Tá, então pessoal, pra quem não conhece Ah, puta que pariu, nossa, comecei muito mal velho Vamos matar, porque já comecei zoado, já vim pro lado errado ainda, nossa senhora Pra quem não conhece o jogo pessoal, ele é muito simplinho Ah, o grande atrativo dele é a alta, puta que pariu, já morri A dificuldade dele, toda vez que você começa o jogo é gerado um mapa novo diferente E você tem que aí, no caso, entender os padrões do jogo né Então você tem que entender o movimento da cobrinha, de onde vem a armadilha, onde pegar mais ouro e tudo mais Cara, é um jogo bem divertido, eu tô gostando bastante, eu tô me divertindo bastante enquanto jogo ele E eu tô com esse personagem viking né E vamos ver, as conquistas deles são muito difíceis né, as conquistas da PSN Talvez eu tente buscar elas aí, por exemplo, tem que zerar o jogo sem atalho né e tal Puta, eu vou ter que dar um pique aqui, porque aqueles dois bichos ali vão me ferrar Ah, ferrou Caraca, peraí, eu vou ter que fazer Ah, puta, ainda deu Com muita sorte, mas deu Beleza, deixei uma caixa pra trás, vamos lá Essa fase aqui tá difícil velho Pra ser a primeira fase tá muito difícil, eu não tô conseguindo Ai, deixa eu ativar essa, puta Ai, beleza, eu consegui ativar a armadilha, vambora Tem que ir sempre ativando as armadilhas Tem que ir, tem vários esqueminhas, como vocês viram, que a gente vai pegando com o tempo E vila e mexe eu me mato Uma coisa que eu não consigo me acostumar ainda É com o, as cobras que saem de dentro dos, dos baldes né Vila e mexe eu vou quebrar um balde, uma caixa Sai uma porra de uma cobra de dentro e me mata Então tá complicado né, vamos salvar a minazinha pra ela me dar um pontinho de vida Apesar que eu não sei se dá pra ultrapassar 4 pontos de vida Mas assim, vou pegar ela Abriu o baú, ai não caralho, eu tô matando a mina, não pode matar ela Lá morre essa porra dessa menina aqui, eu não sabia não velho Eu vila e mexe usava ela pra matar os bichos e tal Arremesso lá nas coisas, só que ela morre, então tem que tomar cuidado com ela A saída do mapa não deve estar longe, tá ali, beleza Entregamos a menininha desmaiada Vamos ver se a gente consegue ganhar um pontinho de vida a mais Eu tô com 4, eu nunca entreguei a menininha com um ponto de vida sobrando Vamos ver, beleza Próximo mapa, eu acho que nesse segundo mapa normalmente tem shopping Ó, beleza, ponto de vida extra Vamos lá, com cuidado, tenta matar esse morcego aqui Senão ele vai encher o saco Ai, 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 ai Deixa ele vir mais baixo Beleza, matamos, boa A gente só tem esse chicotinho, né Mas, nossa, que sorte Eu não vi que tinha armadilha, moleque Ai, 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 vai, vai Desamarra isso aqui, beleza Travamos o morceguinho ali Matamos a cobra, vamos continuar Vai ter mais um morceguinho aqui, ó Deixa ele vir Aí, caralho Ah, mano, a flecha sem ponta não mata Eu não sabia, não Caralho, tudo eu tô descobrindo ainda no jogo, né Shoppingzinho, 16.500 Acho que eu vou comprar um negócio de bomba 12 bombas É bom pra caramba Esse stick eu não gosto muito dele, não Beleza, vamos economizar dinheiro E vamos torcer pra encontrar um shoppingzinho ainda nas próximas fases Se eu destruir esse altar da Cali, velho É muito louco Porque ela solta diversos bichos em cima de mim É meio cabuloso Eu vou evitar passar por ali por causa daquela aranha Mas acho que é o caminho, né É o caminho Vou ter que passar por ali mesmo Não, dá pra vir pra aqui, né Tá Oi, caralho Que sorte da porra Que eu arremessei aquela flecha ali E desarmei aquela armadilha Senão tem uma flechada no rabo Aí, ó Isso é o que eu mais me ferro Eu não me acostumo com Ter que segurar esses bichos, parceiro Nossa senhora Tá Eu preciso achar a saída Mas antes de tudo eu precisava achar a menininha Vamos levar Vamos de flecha Ah, mano Sério que não Sério que eu me travei aqui desse jeito? Nossa, que pariu Vamos usar mais uma bomba Bom, bomba pelo menos agora não falta, né Deixa eu ver se tem alguma coisa nessa caixa aqui Aê, garoto Cordinha Cordinha é bom também Sempre tem cordinha Beleza Matamos aquele ali Ahm Tá Eu não achei a portinha até agora Eu já queria ter saído desse mapa Mas beleza Ai, a minazinha tá ali, ó Será que eu não vou conseguir passar pelo altar da calha ali, não? Deixa eu ver se esse bicho Esse negócio não dispara de novo, não, né Não, já servei a minha armadilha A portinha tá ali Acho que eu vou atrás da menininha, hein, galera Pera aí Vou soltar uma corda aqui Deixa eu ir lá Porque tá fácil de pegar essa mina Eu já desarmei todas as armadilhas Ai, ai Faltou essa aranha Eu tinha esquecido, malandro Beleza Nossa, como é que eu vou chegar na mina? Ah, tá Tem lugar pra colocar a corda aqui, né Beleza Vamos lá Que eu quero recuperar Eu quero já chegar na segunda fase com essa vida Eu vou morrer, provavelmente, no final de todo o episódio Mas a gente vai vendo aí Cada episódio Eu acredito que a gente deve chegar mais longe, né, pessoal Eu queria saber a opinião de vocês Como vocês estão percebendo Eu gosto bastante Porra, eu joguei a mina E tomei a flechada numa sim, véi Que injusto Beleza Vai, vamos recuperar essa vida Ah, não Eu só desmaiei Eu acho Eu não cheguei a perder vida, não Beleza Quatro pontos de vida pra terceira fase É Pra terceira fase Tá bacana já Tô com bastante dinheiro Se tiver mais uma lojinha Eu vou conseguir comprar itens Tá Tem bastante armadilha já Nesse mapa que gerou aqui Derrubamos a primeira Vamos jogar uma pedrinha ali Pra desarmar aquela armadilha Tranquilo Bora com a pedrinha de novo Deixa eu pisar na cabeça dessa cobra aqui Eu tô ouvindo a minazinha chorar Deixa eu ver se o queda é muito alta Não é não Dá pra fazer Tranquilo, pessoal Bom, galera Então o jogo é exatamente isso É sempre desafios diferentes É sempre mapas diferentes E eu vou tentar sempre trazer personagens diferentes também Eu preciso ativar essa aranha Puta, a chave tá ali A minazinha tá ali Então, pera aí Eu vou dar um pique pra cá Bosta E agora? Ai, ai Não deu pra matar Bosta, bosta, bosta A chave tá ali em cima, velho Já sei Vai, vamos arriscar Ah, não Puta, merda Eu vou ter que arriscar, mano Não, eu vou me ferrar Aí eu vou ter tomado dano à toa Ai, ai, ai Puta, que aranha desgracenta, né, velho Nossa, eu odeio esse bicho, mano Ai, acho que eu vou tentar levar o baú até lá em cima, velho Ah, vai tomar no cu essa aranha, sério Morri Ah, que ódio Vamos tentar de novo Porra, e tudo porque eu fui ganancioso, né Porque eu tava indo bem Minazinha tá fácil ali já Vamos tentar chegar nela Beleza Cobra ficou preso na teia de areia Começamos de novo, tá, pessoal Da primeira fase É assim, mano Tem que ser assim Vamos ver se até o final dessa primeira temporada A gente consegue zerar o jogo E a segunda temporada é só de essa e tal Eu acho difícil, mas tudo bem, vamos tentar Pegar o máximo de ouro possível na primeira fase Porque na segunda normalmente tem shoppingzinho E a lojinha é importante nesse começo Principalmente se tivesse, sei lá Uma luva descalada e tal, né Vocês vão pegando essas manhas com o tempo A maioria de vocês acreditam que deve jogar já Esse jogo já deve manjar Apesar que eu não vi muitas pessoas falando Ah, eu jogo e gosto e tal Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer aí Nessa nova série Desse joguinho indie super demais aqui do canal Vou passar aqui por baixo Beleza Ah, não Não Caraca, deixa eu ver se consigo Beleza Vem cá, novinha Vambora Ó, peitudinha a mina, né Agora que eu percebi Que ela correndo os peitinhos Ficava balançandinho assim, ó Deu pouca corda Eu ia jogar uma bomba ali, mas beleza Deixa eu deixá-la aqui Beleza Vamos aqui pegar esse bauzete Deixa eu deixar a mina pra cá Pegar essa bagaça Vambora, novinha Quero já sair do primeiro mapa com 5 pontos de vida Que vai ser uma vantagem legal pro próximo mapa, né Beleza Belo salto Estamos indo bem Ali tá a saída 8 mil de dinheiro Deixa eu ver se vale a pena ir pra lá Vamos colocar uma bomba aqui Vamos pra lá Vai, vale a pena porque tem Tem uma pedra Tem uma armadilha ali Só que me preocupa Mas tem beleza Pedrinhas Demoruts Vamos sair desse mapa com 11 mil de dinheiro E 5 de vida Já é uma boa estratégia Já vamos pra próxima etapa aqui da bagaça Porque o bagulho é louco Tio, só lembrando aí Gostou do vídeo Não esquece de avaliar Beleza, jovens Entramos e tomamos o nosso beijinho do dinheiro Puta, a mina ficou ali dentro mesmo Sério Parceiro Que treta Ah, vou colocar uma bomba aqui Tentar explodir ali os dois Beleza Vai dar pra salvar a mina E pegar o baú Foi bom, foi bom Uma bomba bem gasta Vem, novinha A gente não vai pra lá não Não vou estourar pra lá não Vamos fazer o caminho normal aqui da bagaça Tem uma aranha ali Mas eu vou tentar evitar ela Ficou preso Natei o bichinho Tranquilamente A gente vai passar por aqui Puta, aqui tem um card Nossa, eu não vi aquela armadilha A armadilha me salvou, malandro Beleza Vamos descendo por aqui Por aqui agora Aí, o chopinzinho que eu falei pra vocês Ai, ai A minha não devia ter feito isso não O que a gente tem aqui? Nunca usei essa picareta Tem mystery box Jetpack E teleporter Eu acho que vou pegar a picareta Talvez seja bom Como é que é? Ah, dá pra quebrar as coisas Eu não sei Que merda Puta, que pariu, malandro Ai, que ódio Eu não sabia que ele ia ficar bravo Se eu quebrasse a lojinha dele O maluco ficou virado no girar E foi me matar Ele morreu ali depois de mim Ele caiu no espinho Ah, bom pessoal Assim que a gente vai terminar o primeiro episódio De cinco Dessa primeira temporada De Spelan Que eu espero que vocês gostem Consigo acompanhar todos Não esqueçam de avaliar Muito obrigado Terecha até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar Deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário Bem bacana aí Porque eu leio todos Beleza, velho? E ó, o seguinte Não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link Que tá aqui, ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele E abre essa pagininha aqui E com ela Você pode adicionar O aplicativo do canal Esse aplicativo Vai adicionar Esta leve aba Aqui no seu navegador Que vai fazer com que Você não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí Muito obrigado Até a próxima E valeu